E agora é o nosso tema principal, a gente vai falar que são cortes de cabelo, maneiras de você diminuir o tamanho da testa visualmente, você fica em dúvida toda hora que você corta o cabelo você fica meio chateado, ou você não gosta como ele fica grande, às vezes você corta e fica legal, depois cresce e fica ruim, enfim. Você está tentando buscar uma maneira de deixar mais harmônico, mais interessante e a gente vai separar aqui para vocês em formato de imagem, fica mais fácil a gente ver alguns cortes de cabelo de diferentes tamanhos que ajudam você que está querendo melhorar essa parada da testa muito grande. Este primeiro aqui que a gente vai falar já é o mais simples de todos, é que você raspar mesmo o cabelo, deixar ele mais cerrado, bem pouquinho ali, uma máquina 1, 2 no máximo. Lógico que você não resolve muito bem, mas harmoniza bem com a testa, então fica ali um corte, fica discreto, não evidencia muito ali porque não tem nada ali gritando muito e aí fica uma coisa mais equilibrada, então às vezes você vai continuar com a testa grande, mas vai ter um corte um pouco mais equilibrado ali, que vai trazer um visual um pouco mais interessante. O segundo que a gente separou aqui, que é você deixar o cabelo mais bagunçado ali um pouco na frente, deixar ele um pouco mais texturizado, pode jogar um para o lado, pode jogar para o outro, pode dar uma repartida ali, enfim, você deixa a parte da franja ali um pouco mais solta, então acaba dando uma escondida ali, também como ele faz essa pegada um pouco menos certinha, também dá essa escondida ali e harmoniza também bastante a questão da testa, até porque o cabelo acaba encobrindo uma parte, essas mechas que formam ali, ajuda bastante. O terceiro que a gente pegou aqui é para um cabelo mais médio, ou longos também funciona, mas eu acho que para médio funciona mais legal, também usar um corte texturizado e aí jogar o cabelo para lados aleatórios ali, um lado pode ver que ele jogou para trás, o outro ele jogou para frente, e essa quebra ali acaba dando uma harmonizada também, porque um lado ali vai ficar mais evidenciado ali a testa, mas o outro lado dá uma encobrida e isso fica uma pegada mais interessante. Algumas imagens que a gente vai trazer aqui sempre é tentando dar essa quebrada, para tirar um pouco da visão ali, tentando sempre deixar um lado maior, um lado menor, dar uma bagunçada no cabelo, sempre ajuda você a dar uma disfarçada, para você deixar ele muito certinho ali na frente, muito arrumado, acaba às vezes evidenciando muito a testa, então acaba não ficando muito interessante. O quarto aqui também a gente já falou bastante em outros vídeos também, sobre entradas, sobre calvície e tal, que é você utilizar esses cortes com o cabelo projetado para frente, ou tem vários aí, esse aqui ele é um pouquinho ali mais texturizado, com algumas diferenças ali de mesh e tal, deixando ele um pouquinho ali mais bem separadinho. Tem um que você já joga ali inteiro, que tem o French Crop, tem o Cesar, o Cesar também tem esse estilo, então são maneiras aí de você conseguir dar uma diminuída ali na testa, claro que nesses estilos assim que geralmente você joga o cabelo mais para frente, vai necessitar aí provavelmente de um modelador, alguma coisa para você segurar o seu cabelo na posição, e também essa definição também vai precisar ali um pouco mais de uma fixação um pouquinho melhor, então a pomadinha ali, aí você usa do efeito ali que vocês quiserem. Aqui também ele é um corte também mais médio, você pode ter um degradê ou um undercut do lado, ele bem mais raspado do que em cima, e ali pode ver que ele levantou a parte da frente, provavelmente ele tem uma entrada grande também, e aí ele projetou para frente os cabelos da entrada e levantou o topete, a fim de tentar dar uma linha um pouco mais acertada ali, então pode ver também que o cabelo sempre jogado, então um lado aqui na frente ele jogou para cima, e o outro lado ele jogou para frente, e ali ele consegue dar uma quebrada ali, é uma opção mais natural, então fica mais fácil para fazer também, então é uma possibilidade também que você tem, caso o cabelo de vocês também fique legal, se ajudar também ali no rosto, fica bem interessante. Aqui também já é um cabelo longo, que dá para você utilizar ali repartido, que ajuda bastante também, porque um lado da sua testa vai ficar mais escondido, então sempre funcionam esses cortes repartidos, essas franças jogadas para frente, porque ela encobre uma parte ali, então fica bem mais harmonizada ali, e várias pessoas utilizam esse estilo aqui, para quem tem a testa mais alta. É, disfarça bastante, a testa acaba fazendo parte do estilo, porque aí fica uma parte metade com o cabelo, metade sem, sempre funciona, esses estilos que um lado fica maior, outro menor, dá essa quebrada ali, sempre ajuda para deixar um pouco mais tranquilo, mais suave ali a questão da testa, e não fica um negócio que já bate ali, a pessoa já vê na cara, e já evidencia a testa grande. Aqui é o Capitão América, Capitão América, que é o Chris Evans, que ele também tem ali, ele já está com uma idade mais avançada também, deve estar nos 40 também, e ele sempre teve também, se pegar até os vídeos, os filmes dele mais antigos, ele já tinha um pouquinho, mas óbvio que vai aumentando com o tempo, e às vezes fica até imperceptível, porque às vezes ele usa o cabelo maior, ele usa também essas dicas que a gente falou, de texturizar, jogar para um lado, faz uma repartição de um lado, e joga metade para um lado, metade para o outro, aqui como é que ele está com o corte mais raspado, e o cabelo dele está um pouco alto, já está passando ali um pouquinho, então dá para ver que ele tem ali as entradas, tem a testa mais alta, então dá para ver a diferença que tem, de um corte para outro que ele faz, mas fica mais, são possibilidades ali, você deixar ele mais curto, deixar um pouquinho maior, utilizando as dicas que a gente utilizou. Esse cabelo raspado é bem interessante, porque acaba realmente que vai, meio que se confunde ali, sua cabeça raspada com a sua testa, então acaba que minimiza por isso, então é bem interessante, você vê que realmente aqui no caso dele, ficou bem legal, mesmo que evidencia mais, mas como também o cabelo está mais baixinho, acaba que não... É, é um estilo que não esconde, vai ficar aparecendo, mas ele fica mais harmônico, equilibrado, o seu rosto fica mais equilibrado, mais interessante. Ele raspado, chama menos atenção, mesmo você não escondendo ele, de nenhuma forma, vamos dizer assim. E para fechar também, a gente sempre traz aqui, a gente trouxe até, eu acho que no vídeo de entradas, que é o Ryan Reynolds, que ele também, pô, já faz muito tempo também que ele tem a testa bem proeminente, dá para ver que ele já tem um processo de calvície ali também, e ele sempre utiliza, ele já, ele utiliza, na verdade ele utiliza vários tipos de cabelo, mas, tanto o mais curto, quanto esse maior aí, mas geralmente ele usa esse estilo aí, um pouco repartido, ele reparte um lado para um lado e o outro para o outro, e aí ele consegue dar uma diminuída ali, faz uma linha melhor ali no cabelo, dá para ver também que ele já tem até uma calvície bem patêmpora aqui, que já, até as laterais dele já está bem, bem avançado, mas fica harmônico, você pode ver a testa dele é grande, mas o corte, é bem, combina muito com o estilo de rosto dele, e aí, acho que é uma dica legal também, você deixar a lateral mais raspada, e tentar deixar a parte de cima um tamanho um pouco maior, para médio, e aí você conseguir jogar o cabelo para um lado, para o outro, pode deixar só, com outras dicas, deixar só em cima, o outro você projetar um pouco para frente, que vai trazer um peda legal. É, rapaziada, resumindo, eu acho que tem duas estratégias que você pode seguir aí, com as fotos, uma é você tentar esconder, que aí vai ser qualquer corte desse, que a gente mostrou com o cabelo para frente, então, pode ser um cabelo jogado para o lado mais para frente, pode ser esse frente crop, que não chega a ser uma franja, mas para ele ser curtinho, ele vai diminuir um pouco o tamanho da sua testa, ou você tem a segunda opção, que é, entre aspas, aceitar ali a sua testa maior, e incorporar a sua testa, no estilo de cabelo que você vai fazer, então, você vai evidenciar ele, mas ele vai ser incorporado ao estilo, então, esse de você dividir, você vai mostrar bastante da sua testa, mas vai estar incorporado ao estilo, os cabelos mais curtos, a mesma coisa, eles vão ficar ali 100% amostras, mas eles vão acabar sendo incorporados com o cabelo que está ali, e vai acabar fazendo parte já do seu estilo, e aí vai muito realmente do que você prefere, e do grau que você tem de incômodo com a sua testa, então, muitas vezes você está vendo que é inevitável, você esconder, porque está ficando maior, porque você está ficando mais velho, etc, então, às vezes vale mais você pensar no estilo, que vai aparecer a sua testa, mas que vai ficar bonito no geral, porque o estilo vai ser pensado, para deixar ela ali, vai ficar interessante, ou se você acha que ainda dá, ou tem cabelo suficiente para isso, para jogar para frente, ou está muito incomodado com a testa, e você vai para essa outra alternativa das franges, de tentar esconder ele, só cuidado para, se você está em um processo que, não é só a testa grande, você está em um processo de calvície, de aumentando, e progredindo a sua careca, se você não passar aquela vergonha, de não ter cabelo suficiente, para esconder, e tentar esconder, e ficar meio estranho, exato galera, a questão é sempre ter bom senso, são as dicas, geralmente para você, ali, às vezes não esconder para o completo, mas você tirar a visão ali também, e deixar, e aqui sempre equilibrar, e deixar uma pegada mais equilibrada, onde não fica muito em evidência ali, ou que aquilo ali, mesmo estando em evidência, ele fica mais escondido pelo todo, deu para entender, então ele fica ali mais disfarçado, mesmo ele estando bem aparente, mas ele equilibra com todo o resto, onde fica menos choque visual, quando você olha, que eu acho que isso que é interessante, beleza galera, então deixa os comentários aí, deixa as dicas que vocês tem também, caso a gente não passa alguma coisa, troca uma ideia aí, que ajuda bastante, todo mundo que está entrando, deixe também temas, que vocês queiram ver aí também, ajuda a gente bastante.